O que é o mercado capixaba? É o mais recente, do Brasil Sabor desse ano, dos restaurantes que participaram do Brasil Sabor desse ano. E o Guia Gastronômico do Espírito Santo, também interessantíssimo, né? Isso. Todas as duas publicações em português e em inglês. Interessante que isso aqui não serve só para turista, não. A gente que mora aqui há muito tempo também, às vezes abre cada dia uma casa nova e cada casa melhor que a outra, né? Exatamente. E aí você sabe o horário que a casa funciona, se aceita cartão. Você tem todas as informações para você ir para o bar ou para o restaurante. Até porque foi feito por quem é da área, no caso vocês, né? Está aqui, o Guia Gastronômico do Espírito Santo. E esse aqui é o Segredo dos Chefes, que são receitas feitas pelos chefes aqui das principais casas também. Das principais casas aqui do Espírito Santo, que participam do nosso Festival Brasil Sabor. E é muito rico. Vamos ver se a gente dá sorte de abrir em páginas assim. Aqui, quer ver? Aqui, tem um... É muito rico em fotografias também. Vem, vem, mostra aí de novo, Ricardo. Bom, como é que está esse mercado hoje aqui no Estado, hein? Como é que está esse segmento aqui no Espírito Santo? Então, o segmento tem melhorado muito em qualidade, né? A qualidade do segmento da gastronomia do Espírito Santo, você vê que hoje, a olhos vistos, você chega, as casas estão mais bonitas, mais bem arrumadas, mais apresentáveis. Existe uma preocupação grande, inclusive, com a apresentação do próprio prato. Enfim, nós estamos aí em um crescimento qualitativo muito grande. Quantitativo também, em quantidade de bares e restaurantes. As pessoas estão saindo mais aqui no Espírito Santo? Eu acredito que sim, né? Mas como o crescimento do setor tem sido muito grande, isso não aparece, vamos dizer assim, para um por um. Porque aumenta muito o número de casas e acaba diluindo essa população que sai. Mas, de qualquer maneira, o segmento tem crescido. Nós temos tido um problema seríssimo com mão de obra. O apagão de mão de obra no nosso setor é um negócio espantoso. Aliás, isso acontece em vários outros setores. E o turnover é nosso também, né? A gente troca aí pelo menos 30% ou 40% da nossa mão de obra todo ano. Como é que foi esse último evento voltado para bares e botecos que vocês organizaram? Então, o Roda de Boteco, né? O Roda de Boteco é um evento que é feito pela Ecos Eventos, né? E que é fabuloso. Por quê? Porque ele contempla tudo. Ele melhora o movimento das casas que estão envolvidas no festival. Ele melhora a qualificação desses pequenos botecos, né? Quer dizer, qualifica melhor. E é um sucesso de todas as maneiras, porque... Você coloca uma espécie de competição onde todo mundo se preocupa em melhorar o atendimento, melhorar o tipo de produto oferecido, serviços em geral, né? Exatamente. Então, a novidade, você que é de Colatina e está acompanhando o Espaço Capixaba, o Calil vai anunciar agora. Colatina vai receber a Roda de Boteco? Isso, agora no mês de agosto já. Agosto, hein? Em agosto, nós temos 30 dias de Roda de Boteco em Colatina. E a gente está, assim, muito ansioso para que ela comece. São 30 casas envolvidas, 30 bares envolvidos. E a gente acha que vai ser um grande sucesso. Colatina, inclusive, tem uma delegacia do sindicato, né? Tem uma delegacia regional, né? E a gente... É uma das metas prioritárias nossas, a interiorização do nosso serviço. Porque como o nosso sindicato é um sindicato com base no Estado como um todo, e a gente está muito presente na grande vitória. Então, à medida que a gente identifica lideranças em alguns lugares do interior, a ideia é levar todos os nossos serviços para o interior também. Quer dizer, a tendência é que agora a Colatina receba esse Roda de Boteco e que outros municípios também, como Linhares, Cachoeiro, também recebam. Isso, exatamente. Nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido aí. De repente, fazer um... na região de montanha também, que é uma região importante. Seria muito... sem dúvida seria... Aliás, uma outra coisa que eu queria saber de você. Santa Tereza tem sido uma grata surpresa nessa área de turismo e gastronomia? É, Santa Tereza está começando a recuperar uma imagem que ela tinha na Santa Tereza. Há alguns anos atrás, era o principal destino de turismo de montanha. Depois ela perdeu essa hegemonia para a Venda Nova do Imigrante, para Domingos Martins, e hoje ela começa já a recuperar um espaço que... Em parte, isso se deve ao trabalho que o prefeito realiza lá. Porque ele reuniu o grupo lá de hoteleiros, por exemplo, levou para conhecer a hotelaria em regiões já prósperas, entendeu? Reuniu o pessoal de bares e restaurantes, fez a mesma coisa. É, não tem dúvida. Ele, quando deputado, foi presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Então, ele já tem essa coisa com turismo e isso, sem dúvida nenhuma, colaborou muito. É, Gilson Amaro conseguiu atrair para lá, inclusive, alguns investimentos que iam para Domingos Martins. Hotel Escola e outros, né? E uma coisa que me chama a atenção é o investimento também em meio ambiente. Ele comprou uma área toda no entorno do centro da cidade e destinou só à preservação. Eu acho isso de uma visão de futuro fenomenal. É, na verdade, quando o político acredita realmente no turismo, o turismo acontece e o turismo é realmente uma ferramenta econômica importante para o Estado, para o município, né? E hoje essa percepção já se propala. O nosso próprio governador aí, o Renato Casagrande, já tem. Eu vi um dia desse, inclusive, na imprensa, estava noticiando, quer dizer que ele tem toda a vontade de fazer turismo. Está dobrando, inclusive, o orçamento do turismo para esse ano de 2011, né? Porque acredita firmemente no turismo como uma grande alavanca econômica para o Estado. Ok. Calil, muito obrigado pela presença e um bom trabalho para todos vocês lá do Cine. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigado.